Um milhão de alunos da rede estadual voltaram às aulas ontem, um momento muito esperado pelos alunos. Mas que infelizmente acabou em tragédia para uma menina de 10 anos. Ela morreu atropelada no canteiro da BR-290, na Ilha do Pavão, aqui em Porto Alegre. A criança estava a caminho do primeiro dia de aula na escola, acompanhada dos dois irmãos. Já faz tempo que os moradores da região pedem uma passarela para garantir a segurança dos pedestres. Monique Estúrdio da Cunha, de 10 anos, morreu na hora. Ela foi atingida por essa Kombi, que trafegava pela BR-290, sentido Eldorado do Sul, Porto Alegre. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi provocado por esse outro veículo. Por algum motivo que a gente ainda desconhece, o fluxo dos veículos se reduziu naquele momento, onde o motorista da Montana não percebeu. Ao não perceber a diminuição do fluxo, ele colidiu na traseira da Kombi, que foi projetada para fora da rodovia, para o acostamento interno da rodovia. Ao ser projetada para o acostamento interno, ela atingiu uma das crianças que estavam atravessando. O motorista do veículo, que estava na Kombi, e um passageiro ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital, todos em estado regular. Monique estava com a irmã de 12 anos e o irmão de 8, que não se feriram. As crianças foram atingidas aqui, enquanto aguardavam para atravessar a rodovia. Elas iriam pegar o ônibus naquela parada, que fica ali do outro lado, para ir até a escola, que fica na saída de Porto Alegre. Era o primeiro dia de aula. Os moradores da ilha do Pavão, vizinhos das crianças, costumam atravessar a rodovia. Eles reclamam da falta de segurança. Só que tem que ter uma passarela que seja aqui. A gente tem que vir lá por baixo, só que ficar ruim estar atravessando. Tem mais crianças aqui, um monte de crianças, não é duas, três crianças, é um monte de crianças, que passam por aqui. Porque a gente quer só uma solução, que bote em a luz, que bote uma passarela aqui para nós.